Música Temos aqui o corpinho de nossa boneca Antonieta. Este corpinho é o mesmo corpo de nossa coleção Jardim Mágico. A cabeça é formada de quatro gomos e hoje estou passando por aqui para lhe ensinar o principal segredo do sucesso de sua feltragem a seco. Bom, para que o seu penteado tenha resistência, você deverá fazer primeiramente o couro cabeludo. Então, você pega o rostinho da sua boneca e faça esse primeiro traço, né? Que vai delimitar o rosto da boneca. Então, daqui para cima, nós vamos ter o couro cabeludo, certo? E você deve fazer isso com simetria. Então, quando você virar assim, ó, você vai descer. Você vai descer aqui, eu costumo descer até próximo a essa costura do corpo, ó, de maneiras que essa distância desta linha a essa daqui seja mais ou menos como você está vendo aqui. E você deverá repetir essa mesma distância para o outro lado. Então, a gente vem com o lápis, né, ó, aproximando a região de costura. E depois a gente vê assim e compara se existe uma simetria nessas distâncias. E aqui, como ficou um pouquinho mais pra dentro, eu vou puxar o meu segundo risco. O bom dessa parte é que você poderá trabalhar na feltragem, poderá consertar. O importante é ter uma simetria para este rostinho. Este risco primeiro que a gente traçou vai representar a altura da testa da sua boneca. Então, você imagina como será o rostinho dela aqui, ok? Bom, feito isso, né, nós temos aqui o quê? Nós temos onde nós iremos trabalhar com a feltragem. Inúmeras são as lãs que aceitam essa técnica. Então, não é somente a lã de ovelha que permite uma técnica de feltragem. Mas lembrando que o seu segredo está aqui, onde você vai preparar o seu couro cabeludo. Então, nós estamos usando aqui uma lã de tapeçaria, que é a lã para tapete. Seguindo aquele traço, né, vamos colocar aqui no primeiro risco, que foi delimitado a região do nosso couro cabeludo. Nós vamos fazer o preenchimento desse couro cabeludo. Lembrando que para a realização da técnica de feltragem a seco, você precisa de uma agulha especial, que é uma agulha de feltragem. Onde eu indico que o diâmetro dessa agulha seja 38. Isso porque nós precisamos de ter uma agulha com as dimensões corretas. Ela não pode ser muito fina, porque ela não vai levar a trama para a cabeça de nossa boneca. E não pode ser muito grossa, porque ela não vai entrar na cabecinha, correto? Então, nós vamos fazer o que neste momento? Nós vamos contornar toda a região do nosso couro cabeludo, né, até preencher toda, toda essa região. O que seria a feltragem a seco? Observem que as lãs que aceitam essa técnica, quando a gente vem aqui e começa a puxar, observem que fibras da lã, né, a malha da lã, ela vai entrando na cabeça, né? E como a gente tá começando agora, você pensa, nossa, isso não terá resistência. Porém, à medida que nós vamos contornando esse fio, até preencher todo o couro cabeludo, a união de fibras, ela vai se entrelaçando cada vez mais, o que vai criar uma resistência nesse couro cabeludo. Então, agora, nós vamos assim, ó, nós vamos dar inúmeras voltas até preencher todo este couro cabeludo. Você deverá preencher toda a região da cabeça que será o couro cabeludo. E o que está acontecendo nesse momento? Esses fios que estão um do lado do outro, vai aumentando o entrelaçamento das fibras desta lã e vai criando uma resistência. Então, nós vamos continuar até preencher toda a região do couro cabeludo. Estamos aqui concluindo, preenchendo toda a nossa cabeça, né, que será o nosso couro cabeludo. Então, nós vamos aqui, nós vamos finalizar. Procedendo dessa maneira, ó, vamos colocar a agulha de filtragem aqui, pra gente não perder a nossa agulha. Procedendo dessa maneira, você terá toda a região coberta, que é o couro cabeludo. E aqui é onde nós vamos escolher o nosso penteado para fazer na nossa boneca. Mas lembre-se, esta é a dica principal. Toda boneca, mesmo sendo de cabeça em gomos ou não, deve ter o couro cabeludo. Pois aqui está a resistência do seu penteado. No nosso próximo vídeo, nós vamos concluir o penteado de nossa boneca Antonieta, a costureira. Temos aqui, deixa eu mostrar pra vocês, o penteado de Antonieta, né, olha aqui. Para o penteado, deixa eu mostrar aqui. Para o penteado de Antonieta, nós escolhemos um rabo de cavalo e a gente posicionou ele de lado. Olha o charme de Antonieta. E você, quando vai começar a fazer a sua boneca Antonieta?